O valor a ser pago por um empréstimo de R$4.500,00 a uma taxa de juros simples de 0,5% ao dia, ao final de 78 dias é dele. Então, pessoal, primeira coisa, vamos lá. É você lembrar da fórmula dos juros simples. A formulazinha dos juros simples, vou colocar até aqui no cantinho. É CIT sobre 100. O que seria CIT sobre 100, pessoal? Capital, taxa, tempo. Tem até a brincadeirinha. Um cara que todo mundo gosta, independente de religião, não vamos entrar nesse mérito aqui, mas independente, todo mundo gosta. Jesus Cristo. Olha lá. Jesus Cristo ilumina esse templo sobre 100. FIES, que são os alunos que estão nos assistindo, beleza? Aqui no MPP. Então, pessoal, resumindo. CIT sobre 100. Você não pode esquecer do 100. Aí tem a brincadeira. E 100 FIES, que são os alunos. Não basta só você botar o CIT. Tem que ser o CIT sobre 100. Beleza? Aí, vamos lá. Ele quer o valor a ser pago. O valor a ser pago, pessoal, nada mais é que o montante. E o montante é o capital mais o quê? Mais os juros. O capital eu já tenho, que é R$4,500. Agora eu vou fazer o cálculo dos juros. Então, vamos lá. Juros é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por quanto, Marcão? Dividido por 100. É só não ficar nervoso. Está ali. Vou passar o facão nos caras. Olha lá. Vou passar o facão nos caras. Pou, pou. Malandramente, o que eu vou fazer? O que é 0,5%, Marcão? 0,5%? Já passei o facão no 100. 0,5%? É 1 sobre 2. Está legal? É a mesma coisa de 1 sobre 2. É 0,5. Aí eu vou simplificar aqui. Passar o facão. Pou, pou. 78 dividido por 2, vai dar 39. Aí ficamos ali. Juros é igual a 45 vezes 39. Aí eu vou te dar um outro bizu, pessoal. Nada contra quem fizer a conta do modo tradicional. Eu só estou te dando aqui uma outra visão, que é o princípio do quebra-quebra. O que é que você vai fazer? Você pode quebrar o 45 ou o 39. Tanto faz. Eu vou quebrar o 45. Quem é o 45? É 40 mais 5. Aí, pessoal, a conta fica mais fácil. Aí vamos lá. Pensa comigo. Aqui é 39. Beleza. Só que eu vou pensar no 40. Quanto é que dá 40 vezes 40? 1.600. Aí eu volto. Aí é só diminuir 40. 1.600 menos 40 vai dar 1.540. Opa, 560. Tá legal? 40 vezes 40 é 1.600. Então, 40 vezes 39 é só diminuir 40. Então, 1.600 menos 40 vai dar 1.560. Nem sujei a prova. Aqui, o que eu vou fazer? 5 vezes 39. Eu vou fazer 5 vezes 40. Bom, 5 vezes 40 vai dar 200. Só que eu não quero 5 vezes 40. Eu quero 5 vezes 39. Então, eu tenho que diminuir 5. 200 menos 5 vai dar 195. Aí você faz a continha. Vai dar 5. 9 mais 6, 15. 5, 6, 7. Vai dar 1. 1.755. Então, esse é o valor dos juros. Só que ele não está perguntando dos juros, pessoal. Ele está perguntando do valor pago. É o montante. Então, quem é o montante? É o capital mais o juros. Isso aí vai dar 6.255. Vamos lá, marcar o V da vitória? Qual é o gabarito? Letra A. De aprovado. De aprovação.